Eu peço por favor a você que está chegando agora, são muitas perguntas que me chegaram durante toda a madrugada porque ontem todos falavam do protesto que teve na Avenida Paulista teve morte inclusive do lado do protesto ali na região da República teve confusão entre manifestantes e policiais militares em São Paulo na Avenida Paulista fizeram uma barricada, no Rio de Janeiro tem gente ferida por causa desse protesto o comandante Hamilton já vai me dar as primeiras imagens do trânsito mas antes o Douglas Dias está onde? Onde é que está o nosso Douglas Dias? Estação do Tatuapé, vamos ao vivo, vamos começando a girar os nossos repórteres para falar sobre a situação do transporte público em São Paulo um dia depois do caos no transporte da cidade o Douglas Dias está lá na Zona Leste no Tatuapé e tem as primeiras informações, bom dia Muito bom dia Bate, depois de uma quarta-feira muito complicada para os paulistanos na verdade para muitos brasileiros em várias capitais parece que a vida começa a voltar ao normal nós estamos aqui na estação do Tatuapé, uma estação muito importante da Zona Leste de São Paulo onde passa a linha vermelha do metrô e está funcionando normalmente o movimento é intenso, ônibus chegando e saindo a todo momento, ônibus lotados, metrô também funcionando a gente pode ver aqui a nossa esquerda, olha só, isso aqui é o pessoal chegando do metrô para aqui para a gente, ó, chegando do metrô, vindo aqui para a região da Zona Leste muita gente voltando para casa depois de uma madrugada de trabalho muita gente chegando para trabalhar por aqui também com certeza muitas dessas pessoas aqui tem histórias para contar da dificuldade que passaram ontem tentando ir trabalhar ou voltando para casa isso aqui é bom de ver, é um movimento a cara de São Paulo, né Bate, a cara de São Paulo, o movimento de todo mundo saindo de casa cedo indo trabalhar, indo para a escola, deixa eu ver se eu consigo só falar com alguém bom dia rapaz, posso falar contigo um minutinho? como é que foi o dia ontem? ontem então estava razoável, para ir embora para vir, pelo menos na minha linha e o ônibus que eu peguei foi um sortudo então? fui, fui, infelizmente sim alguns dos poucos, muito bom dia, bom trabalho para você moça, posso falar contigo rapidinho, como é que foi o seu dia ontem? péssimo olha, essa daqui é a cara do paulistano, pressa, mas isso é bom, porque está com pressa mas tem como chegar ao trabalho, tem ônibus funcionando, tem metrô funcionando e a gente espera que esta quinta-feira seja mais fácil, seja mais tranquila para a nossa população Bate pede para o seu cinegrafista, por favor, aproximar ali do povo, tentando embarcar nos ônibus agora em São Paulo que as pessoas estão acordando, na verdade, angustiadas, né? todo paulistano, ninguém quer perder o dia de serviço, olha a fila aí já para entrar nos ônibus pode abrir o áudio do local, por favor pode abrir o áudio do local, vamos mostrar o nosso povo, a nossa gente de São Paulo que orgulho do povo de São Paulo que faz questão que faz questão de chegar cedo ao trabalho mesmo diante daquela turbulência toda no transporte público acordou cedo, está acordando cedo, está ligando na Record para saber se vai ter ônibus, para saber se vai ter trem para saber se vai ter metrô olha só, o povo enfrenta a fila, é sol forte em São Paulo, mas mesmo assim o nosso povo paulista, o nosso povo paulistano não dá orgulho, pois não Douglas? ô Bate, ó aqui na fila aqui na fila tem esse senhor aqui me conta da história do senhor ontem, como é que foi? foi difícil trabalhar foi difícil? foi chegou que horas no trabalho, conseguiu? eu fui de carro quando eu cheguei cedo, né? ah, o senhor foi de carro, enfrentou trânsito é, mas cheguei no horário saiu de casa hoje meio na expectativa de, será que vai funcionar? é, na dúvida, né? mas arriscou? é muito obrigado tudo bem moça, como é que foi o seu dia ontem? foi difícil chegou atrasada no trabalho? cheguei, bastante e a volta para casa, como é? foi tranquilo até consegui, o trem estava um pouquinho cheio mas consegui chegar quando você acordou hoje veio na confiança de que estava tudo bem ou ainda um pouco na dúvida? na dúvida eu vi no celular de manhã assim que acordei falei, tá, tudo funcionando o metrô tá, então vamos embora explicando notícia falando com os colegas com os amigos isso mesmo muito obrigado tudo bem, bom dia como é que saiu de casa hoje? confiante de que ia dar tudo certo? mas ontem eu não vim não ontem não vim? não, porque eu vim para o 13 mil quando ele estava fechado o metrô nem resolvi não vim não é isso aí, bate paulistano que segue a vida normal hoje